A Universidade Federal do Maranhão e o Hospital Universitário, desde o início da pandemia do novo coronavírus, estão trabalhando juntos no enfrentamento à Covid-19. Para divulgar as ações desenvolvidas ao longo desse período, amanhã acontece um evento online com a participação de representantes da UFMA e do HU. Confira a programação. Das 9h às 10h30 da manhã tem debate sobre as ações da UFMA para enfrentar a Covid-19. De 10h30 ao meio-dia, o debate será sobre o cenário epidemiológico do novo coronavírus no Maranhão e as ações do HU-UFMA no enfrentamento da doença. Para participar, basta acessar o endereço eletrônico conferenciaweb.rnp.br. O curso de comunicação social da UFMA completa 50 anos e uma programação variada vai celebrar a data tão importante para a universidade. Alunos e ex-alunos do curso vão participar de forma online desse momento histórico. Em 2020, o curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão completa meio século de atividades. O início dessa trajetória de sucesso foi na década de 70. O professor Carlos Benalves conta que, nesse começo, foi importante a troca de conhecimentos com os professores da USP, da Universidade de São Paulo, que ajudaram a formar o primeiro corpo docente do curso de comunicação da UFMA. Nesse início, teve uma participação muito importante dos professores da USP, da Universidade de São Paulo, para a formação inicial do curso, com a vinda de professores de lá, para poder formarmos a nossa primeira turma, termos o primeiro corpo docente. E dentro desses 50 anos, a gente tem, então, hoje, uma diferença muito grande, né, com o corpo docente de mais de 40 professores, em que 90% deles são egressos do curso. E, ao longo dessas cinco décadas de existência, o curso conquistou vários reconhecimentos, como explica o professor Márcio Monteiro. Estamos com currículos novos, tanto no curso de Relações Públicas, quanto no curso de Rádio e TV. O curso de Jornalismo está, enfim, adaptando o seu currículo às novas diretrizes do Ministério da Educação. Então, são muitas mudanças e esse momento de comemoração, de lembrar de todas as pessoas que fizeram parte desses 50 anos e de todos os grandes acontecimentos é muito saudável e nos mostra que temos uma história de sucesso. Ex-aluna da UFMA, Bruna resgata com orgulho a importância dessa graduação. Saber lidar com esse mundo digital, saber se comunicar de uma forma eficaz, saber fazer um marketing que possa atingir o seu público. Acredito que ter a formação de comunicação social hoje tem me ajudado a lidar muito fortemente com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. O jornalista Sandro Moraes também destaca a contribuição da UFMA para sua formação. Não só profissional, mas também na formação pessoal, no caráter, na integridade. Tive dezenas de professores que foram impactantes nessa formação. A coordenação do curso elaborou várias ações para marcar esse ano especial. Uma delas foi a criação de um selo comemorativo. A ideia do selo, inicialmente eu fiz ele como um semicírculo, pensando na questão dos 50 anos como um meio ciclo, até o ciclo inteiro de 100 anos e também de uma forma que, ainda que esteja bem sutil, a questão de um sol amanhecendo. Então, é todo um processo que dá a ideia de crescimento, de desenvolvimento. Nas mídias sociais, foi criado um perfil colaborativo. O Instagram Comunicação UFMA 50 é uma espécie de memorial para os alunos e ex-alunos do curso enviarem fotos, vídeos que ajudam a contar essa história. E por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação em celebração aos 50 anos do curso de comunicação da UFMA precisou se adequar a essa crise sanitária mundial. E nesse período, que a universidade criou até um calendário remoto, o curso de comunicação da UFMA vai realizar uma série de atividades científicas de forma online, nos meses de junho, julho e agosto. Serão mais de 20 eventos. Como comemorar isso? Fazendo ciência, que é a atividade básica do curso de comunicação, da área de comunicação, aqui na Universidade Federal do Maranhão, no campus de São Luís. E o Informativo TV UFMA fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.